O criador da casa, ele mora em jornal Com dois bandeiros e somente um bimba Mas o tempo permite uma modificação Só basta ter uma boa intenção Por isso a capoeira modifica imortal Essa é a Manoel, o bimba da região É tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo É tempo de jogar É tempo de jogar a capoeira Seja bola, seja rei É a Manoel, o bimba da região É tempo de jogar a capoeira Seja bola, seja regional Olha, por que está tão triste? Olha, por que está tão triste? Olha, por que está tão triste? Olha, dá-lhe um consola Olha, dá-lhe um consola Venha pra jogar a capoeira Para esquecer os problemas Que às vezes leva fora E lembre de todos os mestres que já se foram Todo o seu passado Não foi o mar de rosas Por isso o tempo vale com você Eu prefiro Que venha nessa roda em Portugal Da vida vai esquecer É tempo, é tempo, é tempo 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 E diga o porquê está tão triste Pode nadar e consola 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 Esquecer os problemas Que, às vezes, levam agora E lembre de todos os mestres Que já se foram vivas Mas te amar o mar Que ia me recaixar Todo o seu passado Não foi o mar de rosa Por isso o tempo vai lhe conseguir Que venha nessa roda Vida liga para eles com si É tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo É tempo de jogar É tempo de jogar campeã Pada do tempo, é notebook Não foi o mar de rosa Pois é, é tempo, é tempo Pada do tempo acabou 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 A boca joga, a boca joga, a boca joga Que lindo mestre Jumbo onde está sorrindo A mão de brava, o jogo de ameaça Por isso há tempo de sorrir na capoeira Olha que hoje nessa volta quem chora, quem chora Chora, viola! É tempo, é tempo, é tempo É tempo de jogar É tempo de jogar capoeira Seja joia, seja regional É tempo de jogar capoeira Seja joia, seja regional Seja joia, seja regional Canta! Seja joia, seja regional É tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo Hoje em dia, 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 hoje em dia Oi, si, 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 oi, nao, nao. Leva, eleva Launchilato REVO LEVA 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 Lemba, eu lemba Ela era no estado da Bahia Lemba, eu lemba Foi ela que essa história aconteceu Lemba, eu lemba Ela era no terreiro de uma gama Lemba, eu lemba Ela era lá que fez o lembado Lemba, eu lemba Deve ser o mesmo esportado Lemba, eu lemba Ela era no terreiro de mel Lemba, eu lemba Foi posto dentro de um brinquedo Lemba, eu lemba Ela era no amor de joelho Lemba, eu lemba Ela era na pãe de repente sabia Lemba, eu lemba Ela era na pãe de Deus que eu chamo Lemba, eu lemba De baixa, de baixa que o trombo de outro peio Lemba, eu lemba Foi ela no meu corpo de amor Lemba, eu lemba Eu lembro do barco de ver Lemba, eu lembra De história de epófila Lemba, eu lembra Eu lembra do barco de ver Lemba, eu lembra É a pãe de repente Lemba, eu lembra Lemba, eu lembra É a pãe de repente É a pãe de repente Fque ela no meu corpo Música 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 Música